Porém, nós estamos hoje em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, e eu falo com a diretora da Escola Municipal Carlos Chagas, Júnias Belmonte, sobre fake news. É algo que acontece muito. Júnias Belmonte, segunda-feira aconteceu uma fake news em redes sociais, disseram, saíram em redes sociais, em grupos, que tinha acontecido alguma coisa na escola. Eu falo, como que é? Eu não sei o que aconteceu. Não vou mentir, mas eu sei que rolou fake news converseiro. E a gente não gosta de fake news, a TV Sobrinho não gosta de fake news, a gente vem até você mesmo conversar sobre isso, essa inverdade. Sim, não é a primeira vez. Semana passada já aconteceu um fato inverídico, que a gente tem tentado combater essas inverdades que têm atrapalhado até a própria polícia em relação aos acontecimentos a nível nacional. Então, hoje, divulgaram-se em grupos aí que um aluno havia esfaqueado outro, inclusive com informações dizendo que o aluno saiu até algemado. Primeiro que uma criança não se algema. Começar por aí, né? E isso não aconteceu. Graças a Deus estamos bem na paz, tranquilidade. Em nenhum momento aconteceu nenhum fato que pudesse gerar algum atrito entre os alunos. Está tudo muito bem tranquilo. A polícia tem feito as rondas, como tem feito em outras escolas, que a gente sabe, do município. E essas fake news só pioram a dinâmica da escola, né? Porque causa terrorismo, os pais ficam muito apavorados, a própria sociedade tem ficado muito apreensiva em relação a isso, né? E a gente tem pedido para os professores, para os funcionários, para manterem a calma, para inibir essas fake news. Ô, Júnias, conversei com o Tenente André hoje, nas proximidades da escola do Mickey. E ele disse que semana passada uma criança estava indo na ABB, eles estavam fazendo uma festinha, uma confidencialização entre os próprios. E ele acabou passando com uma espada. E quando ele tirou a espada, brincou para cá e para lá. Já ligaram para a polícia dizendo que tinha uma criança próxima. Então você, pai, mãe, cuide, converse, indique, auxilie o seu filho, para poder não levar essas verdades. Porque em Mundo Novo, dizemos, a nível municipal, tanto Terezinha, Carlos Chagas, Castelo Branco, Marechal e Holanda, estão tranquilos das escolas. Sim, não registramos no município, segundo o Tenente Toríbio, nenhum evento em relação à violência, à ameaça contra as escolas. E a gente precisa estar divulgando isso e os pais precisam nos ajudar, olhando o que os alunos trazem para a escola, verificando a mochila, que acho que isso é extremamente importante. Porque às vezes a criança, brincando, já aconteceu, não hoje. É que eu estava dizendo, inclusive, na reunião com os professores, essa semana que passou. A violência dentro da escola sempre houve e é diária no Brasil. Só que devido a essa evidência que aconteceu em San Natarino, isso tomou uma proporção muito grande de pânico, de terror. Mas sempre aconteceu, né? Guardadas as proporções, a gente tem trabalhado com isso diariamente. Quem trabalha em escola como eu há 28 anos, isso é corriqueiro. Essas eventualidades de briga, de discussão, que soqueio. Já participei de eventos há muitos anos e o aluno realmente furou o olho do outro com lápis ou com borrachinha. Mas, atualmente, as escolas percebem que tem uma tranquilidade reinando, graças a Deus. Não tem nenhum evento de violência nos últimos dois meses aqui, desde que iniciou o processo eletivo. Não tem acontecido. Total inverdade, então, de que houve alguma agressão na escola municipal Carlos Chagas. Essa é a palavra que nós deixamos hoje. Então, para todos estarem cientes de que transcorrer também fake news é crime. Júlias Belmondi, você que tem muito mais conhecimento sobre a gente também. Com certeza. Se tiver uma fonte, se a gente for puxar e comunicar isso à polícia, se a polícia for averiguar, vai chegar nas fontes que estão divulgando esse fake news. Tem até um site já específico para essas denúncias, que a gente precisa tomar cuidado com a veracidade dos fatos. Porque isso atrapalha todo um trabalho, tanto nosso, enquanto escola. Porque o aluno sai e vê ali aquele movimento, os pais todos em pânico. A criança, automaticamente, também fica em pânico. Gera uma insegurança na criança. Então, a gente está trabalhando com os professores. Inclusive, nós teremos uma formação com a polícia militar, creio que na quinta-feira, para já estarem passando para nós como proceder diante de algumas ameaças ou mesmo de algumas inverdades. E a gente está entomando todas as providências. Aqui na escola, no momento que eu entrei aqui em fevereiro, antes mesmo de qualquer fato desse, nós já solicitamos portão eletrônico, nós já havíamos solicitado para aumentar o muro, cerca elétrica, para a própria segurança das crianças, para não ter depredação de patrimônio público, que a gente sabe que acontece quando eles pulam para o lado de dentro nos finais de semana ou à noite mesmo. Então, isso já havia sido solicitado. Não por conta dessa situação, mas a gente já solicitou para precaver. Você acabou antecipando a minha última pergunta. O que a diretora, o que a coordenação, o que a escola está fazendo para prevenir, para precaver de certos converseiros, abre aspas, conversos fiados, e também para poder acalmar a paz igual aos pais? Sim, e outra medida que foi agora recém foi não estar entrando na escola para deixar o filho na porta, que tinha o hábito, pegar na porta. Isso já é uma prática que eu já tinha falado com os pais em reuniões já no início do ano. Por quê? Nós temos quase 700 alunos. A princípio, a gente não identifica quem é pai de quem, quem é mãe de quem, quem é responsável por quem, até porque os nossos pais, às vezes, mandam um tio buscar, mandam um primo maior. Então, fica difícil você controlar quem entra e quem sai da escola. Então, nesse primeiro momento, a gente está pedindo que os pais deixem os filhos no portão e os peguem no portão, até para a gente controlar o fluxo dentro da escola, que é de extrema importância. Nós temos câmeras, como você está verificando ali, nós temos câmeras, a gente faz essa averiguação, eu tenho acesso no meu próprio celular, quanto a alguma eventualidade eu preciso recorrer a elas. Então, a gente já tem tomado essas medidas desde o início, mesmo antes desse movimento todo de violência acontecendo. Mas eu quero tranquilizar os pais, que a gente está sempre muito atentos. A nossa equipe, a gente tem conversado muito, para eles também se sentirem seguros, tranquilos dentro da escola. E a gente tem feito o que é possível. A gente sabe que tudo demanda poder público, não só aqui, nosso, da prefeitura, mas isso é uma esfera federal, que a gente tem que ter. E, assim, muita paciência. Eu creio também que a questão espiritual é importante fortalecer. Desde o início, a gente tem convidados pessoas das igrejas, não importa qual denominação. Hoje mesmo a gente tem um evento cívico com o professor Renilso, que é da igreja católica, mas devido à chuva nós adiamos, né? A gente vai manter em outro momento. Trouxemos o pastor Wagner, o pastor Ismael, que a gente precisa falar um pouco mais, não de religião, mas do bem comum, de como tratar o próximo, do que eu espero para a minha vida em relação ao futuro. Então, a gente já tem feito isso. E vamos fazer também com os pais em um momento apropriado. Conversar, ter essa dinâmica, ter essa conversa franca, dessa aproximação com os pais. Obrigado, Jonas. Então, ela já disse aqui, essa semana, provavelmente na quinta-feira, a Polícia Militar estará no Carrochagas. E, lógico, rodando as escolas municipais e também creches, entidades estais feitas, falando sobre prevenção, como poder prevenir, fecha escola, tranca sala de aula, dessa feita. Obrigado, Jonas. E, ó, e aqui eu já vi também que vocês têm as câmaras de segurança com mais de 90 professores também, entre funcionários de limpeza e também cozinheiros. Sim, a gente tem todo um aparato de segurança anterior a isso, né? É claro que a gente não pode garantir nada, não é verdade? É o que eu sempre falo, até conversando com as autoridades, a Polícia Militar e Civil, a gente vai fazer tudo o que for possível. No entanto, é garantir, né? Como que eu posso garantir que algo não aconteça com alguém? Não cabe a mim garantir efetividade 100%. O que está dentro das nossas possibilidades, a gente tem feito, a gente está trabalhando no sentido da proteção dessas crianças, está tomando medidas com os professores de educação física, já fizemos uma reunião, já fiz orientação, né? Se alguém pular para o lado da escola, numa eventualidade, o que a gente deve fazer com as crianças. Então, tudo isso a gente já tem trabalhado. E eu creio, com fé em Deus, que nada nos chegará. Obrigado, Jonas. De nada, obrigada. Sempre as ordens. Tv Sobrinho, diretamente da Escola Municipal, Carlos Chagas, Bruno Leal e as imagens de Belchior Oliveira é mais conteúdo para a sua vida. Curta-nos no Facebook e também no Instagram. A Tv Sobrinho no Facebook é Tv Sobrinho News e no Instagram é arroba Tv Sobrinho.